A paz do Senhor Povideu, eu sou a cantora Sofia Cardoso, estou ensaiando aqui o hino, o arrebatamento da igreja, que quase não é cantado nas igrejas. O arrebatamento da igreja vai acontecer, creia você não creia, preparado ou não esteja preparado, vai acontecer. Eu quero estar na lista dos preparados e aprovados, ô glória! Vamos cantar? Ensaie grupos do ciclo de oração, jovens, ensinos, é preciso cantar. Porque muitos estão desapercebidos. Em questão de segundo, um grande evento acontecerá. Ô glória! Bota fogo, Jeová! Desperta tua igreja, desperta os obreiros, desperta a mocidade. Muitos estão desapercebidos com as coisas aqui da terra. É preciso te despertar, Jesus está voltando. Um grande evento nesta terra vai acontecer, será o arrebatamento da igreja. Quem se desviou vai chorar amargamente, por não ter dado crédito a voz do Senhor. Este grande evento sairá em todas as manchetes. Será um dia de angústia e depressão, mas a igreja do Senhor já estará na glória, cantando o rino da vitória com os anjos em si. Pode ser neste momento um arrebatamento. Num piscar de olhos, este grande evento. Em questão de segundo, estaremos na glória. Que glória! Que glória! Numa só voz cantando o rino da vitória. Numa só voz cantando o rino da vitória. Santo, santo é Jeová, todos os salvos irão cantar. Glória! O arrebatamento da igreja será em questão de segundos. Jesus está voltando. Desperta a igreja. O arrebatamento da igreja será em segundos. Para todos sempre, deixará este mundo. Muitos serão feitos de surpresa neste dia. Para muitos será tristeza, mas pra igreja alegria. Os que não estiverem com seus nomes no livro da vida. No lago de fogo pelos anjos leçados serão. Mas a igreja do Senhor já estará na glória. Cantando o rino da vitória. Com os anjos em sião. Pode ser neste momento o arrebatamento. Num piscar de olhos, este grande evento. Santo, que glória, que glória. Em testão de segundos estaremos na glória. Que glória, que glória. Numa só voz cantando o rino da vitória. Numa só voz cantando o rino da vitória. Santo, santo, santo é Jeová. Todos os salvos irão cantar. Em questão de segundos este grande evento haverá. Triunfante, a igreja de Cristo no céu vai entrar. Que glória, que glória, que glória. Que glória, que glória, que glória. O glória, o rebatamento da igreja Maranata. Ora bem, Senhor Jesus. Amém. Amém.